Abertura Mas de 18h30 Abertura Uma Fata Uma Fata Abertura Uma Fata Uma Fata Uma Fata Abertura Inferkah Eu vou fazer um batalho que eu tenho aqui. Hoje eu vou pedir para o papá, fale com o meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu filho! Malgrado o que a gente faz fazer, o papo é satisfatório mesmo. Nós queremos ajudar isso. Não dizia como isso, meus irmãos mesmo. O que é? É, isso aí, o que é? Ah, e o que é? O que é? O que é? O que é? Ah, não! De onde? Eu vou ter uma entrevista. Você vai ter uma entrevista? Ah! Que faz? Depois de uma entrevista, eu vou ter uma entrevista. Depois de uma entrevista, mas qual é a entrevista? Dizé. Mas se você quiser, quando você tiver entrevista? Para o entrevista. Mas se você quiser, eu vou ter uma entrevista. Sim? Se você quiser uma entrevista, eu vou ter um serviço. Ok. Ok, vamos lá. Como você chama? Eu sou um Anjolino. Eu sou um Anjolino. Se você quiser? Se você quiser, você quiser uma entrevista? Não, não. Ah, é? Ah, é! Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, eu não que eu sou? Não, eu não. Mas é um dia para o dia, eu vou ter um dia com um dia. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Eu vou te dar uma chance, não é necessário, você faz uma entrevista. O que fazer? Você tem um sorriso que você está indo para o trabalho. Obrigado. Obrigado por você. Vamos, o que você faz? O que você faz? O que você faz uma entrevista? Você faz uma entrevista? Você faz uma entrevista? Você faz uma entrevista? Eu vou te dar uma entrevista aqui. Meu sono de longe, eu vou te dar um dia. Não, não vou te dar um dia. Obrigada. Obrigado. Obrigado? Olá, eu falo de onde? Sim, para o interview. Parle-se de um hotel. O que é o tempo? Oi, não é? Não, não é? Não, não é? Você está aqui? É uma boa coisa. Você vai fazer isso? Estou lá atrás? Você pode fazer uma festa? Não! Não! Não, não! Que tal? Estou aqui com seus amigus. Então vamos fazer um bom de futebol. Tchau! Tchau! E bom Nothing! Tá, eu vou fazer um bom melhor agora. Como você achou, você brincou... É bom, mas para ter seu irmão para ir mesmo. Não há bom verdadeirão, pode fazer o seu o conteúdo. Tem aí um e evet. Não, eu tenho medo. Meu pai disse que não me é muito bom. Que isso? Eu tenho medo de me fazer isso. Se você não me enlou, eu vou te dar uma boa noite. Se você não me enlou, eu vou te dar uma boa noite. Eu não me enlou. Eu vou te dar uma boa noite. Ainda não, eu consegui qualquer coisa, então, eu quero para eu seu filho. É isso mesmo com amor? Ele mora em meu olho? Me ligar o meu olho. Empenou com alguém aqui? Me digalar? Não, e a mano eu? Não, não, eu vou deixar o meu celular para o celular. Você vai ver o Wi-Fi, você vai fazer uma video call. Ah, eu fiz uma internet na casa. É igual, você tem o meu celular para o celular. Activa-se. Que verdade? Coupa-coupa, eu activa-se. Ok, ok. Olá, você sabe? Oi, cara. Obrigada, o sorriso é sempre parecido. Obrigada. Você trouxe? Você é o mais bonito que você tem aqui. Você tem o mais bonito que você tem aqui. Você tem o mais bonito. Eu estou aqui perto de cima. Você tem uma piscina? Que legal! Tem uma piscina aqui. Sim, uma piscina. Vamos lá, você não tem uma piscina? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas olha, a piscina é muito nascida. A piscina é muito nascida. Você pode salvar você, mas é muito nascida. Você não pode fazer isso? Não, não é um sentimento correto. Mas... Como você pode fazer isso? Não é um sentimento. Não é um sentimento. Você tem um sentimento para o sentimento. Não é um sentimento. Você tem um sentimento. Ah, estou com o costume de banho hoje. Ah, graça. Ah, seita. Por que você sente isso? Por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Você tem confiança em mim? Você tem confiança em mim? Você tem confiança em mim? Eu não tenho confiança em mim? Aaaaaaah! 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 Não vou para o meu corpo, como assim... Aaaaaaah! 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 Então, eu não posso te contar com você. Não vou para o meu corpo. Você só tem que eu estou lhecendo. Então, o que você não tem que fazer isso? O que você faz isso? Você tem que fazer todas as fotos? Pessoal, não é que você não tem que fazer as fotos. Desculpa? Não existe essa para a minha vida. Você tem que fazer isso. Você dá muito bem, se você não vem. Você tem que fazer todas as fotos. Você conhece todas as fotos? Eu não sei o que você conhece, mas eu não sei o que você conhece. Facebook? Não, eu não acredito que você pode fazer isso. Dê-me bem, se você não vem, você pode fazer isso mesmo. Eu não acredito que você pode acheter isso. Não, não sei se você não consegue fazer isso. Não, não sei se você não consegue fazer isso. Aisle, que você tem que ver com ela e com ela. Você tem que ver com ela e com ela. Aisle, que você tem que ver com ela e com ela. Aisle, que você tem que ver com ela e com ela. Aisle, que você tem que ver com ela e com ela. Aisle, que você tem que ver com ela e com ela. Aisle, que você tem que ver com ela e com ela. Aisle, que você tem que ver com ela e com ela. Aisle, que você tem que ver com ela e com ela. Aisle, que você tem que ver com ela e com ela. Aisle, que você tem que ver com ela e com ela.